O nosso prefeito, sempre atento ao bem-estar da nossa comunidade e objetivando a saúde das crianças, determinou a inauguração desse magnífico bebedouro. E é com... Viva a Dorazália! Viva a Dorazália! Vamos ver, vamos ver, hein? A oferta do prefeito. Vá lá! Vem volta, senhor. As crianças sempre tiveram um lugar especial no coração do prefeito. São os homens de amanhã, são os homens que vão construir a nossa pátria querida. Nós faremos dessas crianças cidadãos de bem, cidadãos de futuro. E o prefeito sente-se orgulhoso de poder contribuir com o seu trabalho e com o seu olho. O melhor e importante, uma pequena contribuição, uma doação do prefeito. Codicão! Camiseta para todos eles! Vamos pegar as camisetas! Vamos lá! Vamos lá! Calma, calma. Tem camiseta pra todo mundo. Vindo prefeito carreto. Cuidado. Mariana, já vou. Hum, eu vou com você, tá? Quer que eu te leve? Não, não. Você fica aqui. Até já, então. Até já. Legal. Vejo vocês embaixo d'água em lance de cinema. Gostei. Cê viu, é? Todo mundo viu. E daí? Qual é a sensação de se beijar debaixo d'água? Pergunta pro Cacá. O Cacá te diz, ué? Mas, acontece que o Cacá não mergulha tão bem como você. Ah, mas você mergulha. Você ensina o Cacá e o Cacá te diz. Simples. Mostra você. Qual é a tua, Belma? Mergulha comigo, Camas. Me beija debaixo d'água pra saber qual é a sensação. Vamos parar com isso, Bel, que brincadeira tem hora. Vamos parar? Escuta aqui, ô. Põe juízo nessa cabecinha, viu?